Muito obrigado, muito boa noite a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, vocês estão convidados a conhecer a gente por dentro, através do que a gente tem de melhor, a nossa arte, o nosso trabalho. Aplausos Cabelo colorido, colorido, cabelo Brasil, cabelo Brasil, jeans rasgado, jeans Brasil, jeans Brasil. Dinheiro suado, dinheiro suado, dinheiro Brasil, dinheiro Brasil e o mar azul, e o céu azul. Santo milagreiro, Deus brasileiro, brasileiro, paz pro mundo em tanto, Eu desejo de todo brasileiro, e o mar azul, e o céu azul. Cabelo colorido, cabelo Brasil, cabelo Brasil, jeans rasgado, jeans Brasil. Diz Brasil, dinheiro suado, dinheiro suado, dinheiro Brasil, dinheiro Brasil e o mar azul, e o céu azul. Bem Brasil, bem Brasil, já disse bem Brasil, bem Brasil, oh bem Brasil, bem Brasil. E aí Aquela menina de dread é uma turista alemã que entra tosse pela poesia de lerinha, na mesma linha. Menino que pega bola, que dribla um, que dribla dois, que dribla por lenta. As pernas pés da fome não tem rosto e não tem nome. E aquele homem em sua cela de vidro com um botão ligado atrás de seu óculos e duvido. E percebo que está por trás do alto e dó. E o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo sem voz se tornou uma das 7 maravilhas comerciais do mundo. E sem pensar num instante gritamos gol, 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 sem pensar num instante gritamos gol, 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 gol. E aí Santo milagreiro O Deus brasileiro, brasileiro Paz pro mundo É o desejo de todo brasileiro E o mar azul E o céu azul Bem Brasil 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 E as mãos do índio, através do iPod, chegam notícias do mundo civilizado. Estados Unidos versus Iraque. Obrigada.